Finalizando agora o terceiro dia do projeto, 30 dias sem redes sociais. Hoje, como eu fiquei o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fora, acabou que eu não senti tanta falta de rede social. Teve um momento ou outro que eu às vezes pegava o celular de maneira automática, querendo abrir o aplicativo, mas não tinha, né, tá excluído. Então, não senti tanta falta, mas depois que eu cheguei à noite em casa, lá para as nove e meia, dez horas, eu comecei a pensar bastante, só que não aqueles pensamentos bagunçados, sabe, pensando dez coisas ao mesmo tempo, mas pensar em um projeto e conseguir ter clareza ali das ideias. E aí eu aproveitei esse momento para já partir e começar a anotar as ideias, né, montando ali um esquema, um esboço, e aí acabou que eu perdi um pouco a hora, agora uma hora da manhã, eu estou indo dormir, mas tinha tempo que eu não conseguia focar, assim, em um projeto para o meu futuro, né. Estava muito ali no agora, agora, ali no celular, e ter esse momento, por mais que eu estou perdendo o meu sono aqui, mas ter esse momento de clareza mental, de conseguir, pelo menos, dar início a um projeto, tem que ser o seu esboço, me deixou muito feliz e a minha perspectiva aí é só de melhora daqui para a frente. Até amanhã.